Olá, amigos! Aqui é a Dani Queen. Hoje eu tô aqui no Barrow Renew para a atualização do Dia dos Namorados, do dia 3 de fevereiro. E aqui tô falando aqui as coisas que atualizou aqui. Dizem que vai ter um novo servidor, um buscador de servidor para RP, RP, pra você encontrar amigos e amigos. Um sistema de família pra fazer mais fácil pra você e seus amigos jogar como família. Hum, tem uma casa, ok. Tem um lugar de festa de São Valentim, do Dia dos Namorados. Hum, e tem um novo server de Game Pass. Ah, eu tenho um servidor de Game Pass agora, de passe do jogo, ok. E tem o comando de administrador, se você tá no servidor privado, que você pode usar o VIP Service, um administrador. Comando de administrador. Como é que será isso, hein? E diz que vai vir uma atualização muito grande logo. E acabou a atualização de Natal. Adeus, vamos entrar. Ok, aqui eu estou com a Tetá. E eu vim mostrar pra vocês o que teve de atualização aqui. Então, a gente vê aqui em cima, que tem uma coisinha aqui que você clica. Ah, é o comando de administrador. Você pode seleitar aqui, que é tirar, né? Chutar a pessoa. Você seleciona a pessoa, coloca a razão, ou não coloca nada e coloca run, comando. Ou realizar o comando. E você vai expulsar a pessoa do servidor. Esse só funciona se você tá no servidor privado, hein? Ah, eu não vou expulsar a Tatá daqui não, gente. Porque eu não sei se a gente pode colocá-la de volta. Ok, eu prestei atenção que tem um mundinho aqui do outro lado. Vocês estão vendo o mundinho? Então, nesse mundinho tem servidores. E, na verdade, o pessoal, eles pagam Robux pra poder criar esse servidor, tá vendo? 200 Robux você paga aqui e você cria um servidor. Coloca nome e tudo e cria um servidor. Oh, e você pode adicionar amigos também. Ok, e esses são os servidores que o pessoal já pagou Robux e criou. Olha quantos, gente. Tem aqui escola, segundo grau... Não, escola segundo grau, RP. Família, RP. Família, RP. Ok, família, RP. Família múltipla, RP. Tem muitos servidores. Tudo cheio, gente. Todas essas pessoas aqui pagaram pra você fazer... Pra fazer... Pagaram pra fazer o servidor. E eles escolheram um ícone, tá vendo? Na hora que você paga, você pode escolher um ícone pra colocar na sua... Aqui, na sua mensagem. Legal. E colocar o nome. Esse é muito legal. E tem uma coisa aqui também que você pode criar uma família. Ok, convidar. Ah, você pode convidar pra família. Que legal. Ok, a Tatá aceitou. Agora ela é parte da minha família. Deixa eu pegar ela no colo. Olha, ela não necessita me dar autorização pra pegar ela no colo, não. Porque ela já é parte da minha família. Olha que legal, gente. Eu posso colocar ela no meu colo sem necessitar ela dar autorização. Deixa eu ver se eu posso colocar ela dentro de um carro. Vamos pegar um carro. Esse eu não tenho. Vamos pegar um carro aqui. E ver se eu posso colocar ela dentro do carro. Ok, facinho. Ok, vou colocá-la aqui. Clica lá. Ah, facinho. A Thaís já entrou aqui, tá vendo? Ok, eu entrei agora. Facinho de você pegar e colocá-la no carro. É só você clicar lá e colocar no carro. Tá vendo? Facinho. Quando a pessoa tá na sua família aqui, você pode pegar ela, tirar do carro, colocar no carro, levar pra onde você quiser. Sem que ela precisa dar autorização pra você. Porque no Roblox da Thaís, aí no Better of a New, eu não vejo que entra nenhuma autorização. Vai me pegar ela no colo. É só pegar. Gente. Assim que o pessoal que joga aí e que sai pra dar uma voltinha e vai no banheiro alguma coisa. O pessoal que está jogando com vocês como família pode pegar vocês e controlar vocês sem que vocês deem autorização. Isso é legal. Então, deixa eu colocá-la aqui. Ok, vamos lá. Aqui também tem uma casa nova. Então, vamos lá ver a casa, gente. Por aqui. Ok, eu não sei porquê. Eu tô muito ruim pra dirigir. Mas parece que os carros aqui são fantasmas agora. Eles passam dentro da árvore. Olha aí. Olha aí. Eu não pego uma mesmo. Mas eu não acho que funciona com isso. Ok. Não funciona com o cimento. Somente com as árvores. Assim que não jure. Ok. Eu não tô vendo o menu da casa porque eu tinha clicado aqui pra não ver a camerazinha. Ok. Então, deixa eu ver aqui. Essa é a nova casa. Uau! Adorei a casa! Tatá! Deixa eu tirar a Tatá do carro. E vai deixar ela aqui brincando. Tá? Mamã, vai deixar você vir aqui, ok? Eu te liguei no servidor. Assim que você não apronta, ok? Então, vamos lá ver a casa. Olha só que legal! Nossa! Olha só! Aqui tá a garagem. Mas não tem uma porta aqui. Essa eu não gostei. Mas tá bonita. Ok. Por aqui está a entrada da casa. Oh! Olha as plantas! Vamos entrar. Eu gostei desse pote aqui, desse chão. Super bonito essa madeira. Se você tivesse colocado no banquinho aqui, seria legal pra você ficar olhando os vivinhos, verdade? Ok. Mas não tem um banquinho. Oh! Aqui tá o escritório. Ai, eu adorei isso daqui. Adorei o móvel. Super bonitinho. Ok. Vamos por aqui. Aqui está o lugar onde você tem a mesa pra jantar. Lugares pra foto. Parece que a coisa da foto é diferente. Gostei. Vamos por aqui. Fotos. O que que tem por aqui? Ah! Aqui é o lugar de lavanderia. Ok. Tem as coisas pra limpar a casa. Aqui está a cozinha. Eu adorei essa cadeira. Super bonitinha. Aqui está a cozinha. Os móveis em cima. Olha só que legal. Minha computadora. Pra eu poder cozinhar. Aqui está o lugar onde eu guardo a comida. Aqui está a pia. Oh! A pia não está do outro lado? Oh! A pia tá desse lado. Ok. Legal. Aqui está a mesa. Gostei. Bem bonita. O que mais? Aqui está a chaminé. Gostei. Oh! Ai! Gostei dessas fotos aqui. Tem bastante fotos. O sofá tá legal. Gostei do tecido do sofá. Ah! Tem uma mesinha fora. Vamos lá ver. Ok. Vamos sair por aqui. Eu gostei desse chão, gente. Olha como brilha. Aí está o trampolim. Aqui está a mesinha. Parece que eu não posso sentar nessa cadeira. Não. Não posso sentar. Mas está legal. Gostei. Podia poder sentar aqui. Gostei da casa. Está muito legal a casa. Ok. E vamos subir. Pra ver em cima. Por aqui que é? Esse aqui. Ah! É o banheiro. Hum! Gostei dessa planta. Que legal. Gostei muito. Ok. Não quero sentar no vaso. Meu. Ok. Deixa eu puxar essa porta aqui. E tentar. Por aqui. Ah! É o quarto do bebê. Ah! Que legal. Olha só. Olha só. Esse aqui é almofadinho. Que bonitinho. Ok. A Thaís está lá fora ainda. Falei pra ficar quietinha. Ela ficou. Olha só o papel de parede, gente. A florzinha. Está super bonitinho. Tem um móvel aqui. Que você pode colocar uma foto aqui em cima. Aqui está o quarto do menino. Ah! Uh! Eu adoro esse reflexo da luz aqui. O que acontece? Eu apago a luz. O reflexo fica mais forte. Hum! Legal. Olha o espelho. Legal. Oh! Tem uma mesa de computador aqui. Olha só o que tem na frente da computadora. A gente podia poder mudar o que tem na pantalha do computador, não? Ok. Gostei. Gostei. Está muito legal. Vamos sair por aqui. E aqui a gente vai para esse quarto. Uau! Que legal. Olha só a posição. E a cama. Super legal. Gostei. Muito lindo o quarto para duas crianças. E esse daqui. Ah! É o meu quarto. Aqui está o lugar de colocar roupa com o espelho. A minha cama. A minha cama. Uh! Olha só a minha mesa com a metadeira. Ok. Ficou legal. Ficou legal se eles colocassem a maquiagem aqui. Eu acho que o jogo não coloca muitas coisas fora. Detalhes porque eles não querem ficar com o jogo ficar muito carregado. E o pessoal não possa jogar. Olha só. Esse aqui é um espelho aqui com meio vidro. Legal. Gostei. Muito bonito. Olha só o espelho. Móvel. Gostei. Está muito bonito. Ok. Eu sentei aqui. Vou fechar essa porta. Gostei do tecido do sofá. da coisa da mesa. Muito legal, gente. Gostei. Que bonito. Que bonita casa. Isso não é tudo, gente. Tem mais coisa. Olha como a Tata é obediente. Gente, ela ficou aqui fora me esperando. Ela ficou aqui quietinha me esperando. Tata, vem com a mama. Ok. Ela não precisa me dar autorização para sentar no carro. Agora é facinho, gente. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês a coisa que passou na universidade. Ok. Eu sou muito ruim para dirigir. Aqui, deixa eu pegar a Tata. Porque dessa vez eu tenho que pegar a minha filha, né? Ups. Espera aí. Deixa eu pegar a Tata daqui. Vamos, tá? Cadê a Tata? Vamos. Ok. Deixa eu mostrar para vocês o que passou no high school. Não é a universidade, é o high school. Então, você vai entrar. E... Por aqui, onde está esse pessoal dançando, tem um salão de festa. Vocês veem que não tem nada aqui. Se você autorizar aqui os seus comandos, para você ver a letra E, você vai ver isso daqui. É só você apertar e você escolhe se você quer uma festa de desnamorados ou a quadra de basquetebol, desse jeito. Então, você vai apertar. Clica aqui e você vai ver uma festa. Deixa eu colocar aqui a Thaís. Tata, agora eu trago a comida para você. Olha só que legal, gente. Você pode sentar aqui. Uau, olha só. É uma festa. Aqui tem comida que você pode pegar. Hot dog que você pode pegar. Coisinha para você comer. Olha só, você pode sentar e comer. Nossa, aqui tem chocolate branco, chocolate marrom. Olha só que legal. Oi, que legal. Tem um lugar para você tirar foto. Aqui, Thaís. Vamos tirar uma fotinho. Então, aqui dentro, você pode vir e tirar uma fotinho. Você vem aqui e você clica em E. Você clica em E e tira uma foto. Olha só a foto. Que bonitinha. Deixa eu pegar a foto. Olha só a eu e a Thaís. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa foto. Olha só que gracinha a foto. Eu estou em cima da coisa. Subi em cima da coisa lá do banquinho. Mas olha só que legal a foto minha da Thaís. Eu adorei a foto. Ficou muito legal. Então, essa é a festa que você pode fazer aqui nos dias namorados. Então, gente. Essa é a atualização do Banho Avenida. Eu espero que vocês tenham gostado. E vai vir uma atualização super grande aqui. Eu estou muito animada para isso. Deixa aí seu like. Inscreva-se no canal. A gente vê no próximo vídeo. Bye.